Bom dia, meus amores, tudo bem? A projeta aqui de casa para continuar sobre a nossa aula de ontem. E hoje falando das cores, assim como ontem. Ontem foi o vermelho e hoje nós vamos lembrar mais algumas cores, combinado? Vamos começar com a nossa oração, fechando os olhinhos e juntando as mãozinhas. Papai do céu, muito obrigado por este dia maravilhoso que nós estamos vivendo. Abençoe a nossa casa, o papai, a mamãe, os nossos amigos e que tudo possa ficar bem. Amém! Vamos para a nossa música? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Vamos para a nossa música. Hoje tem uma história muito especial, falando de cores. São as cores da turma da Mônica. Lembrando das cores da nossa mãozinha, hein? Eu quero ver quem vai identificar a cor que eu falo aqui com a cor da mãozinha. Vamos lá? Não importa onde vai, ela leva o amigo coelho. Quem é essa garotinha que está sempre de vermelho? Olha quantas coisas vermelhas nós temos. O vestido é vermelho, a calça é vermelha, o cachecol é vermelho, o sapato... A mãozinha! Quem fez a mãozinha vermelha ontem? É a cor vermelha. Cebolinha tem um amigo muito especial, com pelo verde e muito macio. Ele é sensacional. Quem sabe? Olha o amigo dele. O cachorrinho é verde, a camisa do cebolinha é verde, verde do papagaio, verde do sapo. Como é a música do sapo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé! Quantas coisas verdes nós conhecemos! Magali resolveu comprar frutas no sacolão. Ela escolheu carambola, abacaxi, banana, pera e melão. Quem sabe a cor dessas frutas? Elas são amarelas. Banana, abacaxi, pera e melão. Cascão, são frutas amarelas. Mesmo com o céu sem nuvens e de um azul bem clarinho, Cascão levou o guarda-chuva para se proteger no caminho. Olha o carro azul como o céu. O guarda-chuva azul, Um robô azul e uma bola. Passeando pelo bairro, a turminha percebeu várias cores diferentes em todos os lugares. Tudo à nossa volta é colorido. Assim, tudo se torna mais bonito. Quando nós podemos deixar as coisas coloridas, As coisas vão ficando muito mais lindas. Agora, lá na atividade 3, Tem o baú dos objetos. Junto com a mamãe, Vocês vão pegar giz de cera colorido E fazer uma linda pintura. Mamãe, pode deixar as crianças pintarem à vontade, Fazer um desenho bem colorido. Combinado? Por hoje é só. Eu espero do lado daí que vocês todos estejam bem, Estejam se cuidando e fiquem em casa Para que logo, logo a gente possa estar juntinho. Um grande beijo!